Nesta série sobre os 60 anos do golpe militar, vamos ouvir especialistas sobre o impacto da ditadura na economia, na ciência, na cultura, na imprensa, na segurança pública, nas periferias e nos direitos. Neste vídeo, você assistiu o episódio 1, Economia, com o professor Anselmo Luiz dos Santos, doutor em Ciências Econômicas e professor do Instituto de Economia da Unicamp. Os impactos negativos são profundos entre os trabalhadores dos setores mais organizados, das grandes empresas, com melhores condições e dos trabalhadores que estão no setor informal, que não tem os seus direitos assegurados, direitos trabalhistas, não tem carteira assinada e tem, portanto, renda menor. E também nas regiões menos industrializadas, onde o trabalho é mais rural ou também em empresas menores e em trabalhos que não têm grande produtividade. De não ter a capacidade política social de se organizar e lutar pelos seus direitos, ainda que as empresas, num contexto de inflação crescente, não desse a eles os reajustes de salários que a inflação estava necessitando, colocando, porque a inflação reduz o salário real. Ou também não poder reivindicar os reajustes relativos ao que é a produtividade. Os trabalhadores com mais máquina e equipamento aumentam a produtividade, teriam direito a isso. Você não podia organizar por conta da repressão, das intervenções. Então os trabalhadores vão perdendo o salário e aí o problema da pobreza, da fome, ele começa a afetar famílias que antigamente não eram afetadas. Daí a relação até entre uma parte da igreja de apoio aos operários e às organizações sociais para que lutem, porque estão vendo que essa ditadura está provocando uma coisa horrorosa para a sociedade brasileira e para aqueles que mais precisam. De outro ponto de vista, quando eu olho das outras regiões, o Brasil tem uma concentração muito grande no movimento industrial e da pobreza, que é mais, por exemplo, Nordeste, Norte. Não houve uma política forte nem de combater a desigualdade regional, do ponto de vista econômico, e também de fazer políticas de redução da pobreza, da fome, nessas regiões mais pobres. Entendeu? E isso significa o quê? A migração rural-urbana, que era muito alta, ela praticamente acabou nos anos 80. Em vez das pessoas virem do meio rural para o meio urbano, elas saem do meio urbano e vão para cidades menores, do interior de São Paulo e outras cidades. Por quê? Porque o desemprego é brutal. E aqui, no interior, vão exportar calçados, vai exportar tecidos, porque o Brasil precisa de dólar para pagar a dívida externa. E esse tipo de empresa paga um salário menor do que pagavam as empresas grandes aqui em São Paulo, e que vão reduzir o emprego porque o PIB caiu 5%, 81% e 4%, 83%, 82% é praticamente zero. Porque os sindicatos não têm como se organizar, reivindicar, mobilizar. Então, o trabalhador perde direito, mas o importante, para resumir, é o desemprego. E o desemprego enfraquece. É a pior situação da classe trabalhadora no capitalismo. É a situação do desemprego, você não tem força para se organizar. Muitos trabalhadores que estão empregados ainda, e o desemprego está alto, eles têm medo de ir para uma organização e serem demitidos. Então, os direitos, a empresa não tendo essas manifestações e tendo o regime militar, ela reduz o salário, ela não dá reajuste pela inflação, está certo? E os trabalhadores perdem muito, e muitos deles que estavam em condições de ter uma vida melhor, vão, na verdade, ter uma vida em umas regiões mais industrializadas, uma vida mais associada à pobreza, à fome, à miséria. Legenda Adriana Zanotto